Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez eu vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o humorista Leo Lins, DJ Ives e Pamela Holanda Onde o mesmo fez uma piada de mau gosto e internauta não gostaram de sua postura Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo a nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Rapaziada, nesse vídeo é o conteúdo, eu gostaria de deixar uma coisa clara aqui pra vocês Estou gravando esse modelo de vídeo, é porque eu não estou em casa Mas espero que a notícia seja passada pra vocês de uma maneira transparente, que vocês entendam, beleza? Mas desde já, muitas desculpas aí, rapaziada Neste vídeo nós vamos falar sobre o comediante Leo Lins, onde ele acabou fazendo aí uma piada de mau gosto Sobre violência doméstica, falando sobre o seu fim do relacionamento com a ex-fazenda Aline Mineiro Como vocês sabem, Leo Lins e Aline, ele tinha ali um relacionamento onde ela só poderia ficar com mulher E não poderia ficar com homem, porém, lá na fazenda, ela acabou aí tendo um certo caso ali com MC Guia Esse caso repercutiu pra caramba, como vocês sabem aí, foi um dos assuntos mais comentados na época nas redes sociais E aí, rapaziada, ele foi fazer um show e acabou falando que quando Aline chegou em casa, ele colocou a música de DJ Ives pra tocar Ou seja, no falar dele, ele estava falando que colocou a música do DJ, porque assim Aline iria sentir medo dele Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco da matéria que saiu lá na Jovem Pan Para posteriormente eu mostrar o vídeo em que Leo Lins fala de DJ Ives Leo Lins usa DJ Ives em piada sobre término com Aline Mineiro e Pamela Holanda reage, entre aspas, nojento O humorista Leo Lins gerou polêmica ao compartilhar uma piada nas redes sociais Sobre como foi seu primeiro encontro com Aline Mineiro após ela deixar o reality show A Fazenda 13 O comediante compartilhou um áudio nos stories do Instagram de uma apresentação de stand-up que fez No qual fala, entre aspas, mandei uma mensagem que subliminar Quando ela chegou lá em casa, eu deixei tocando DJ Ives para ela ficar ligada, fechou aspas Em outro áudio, Leo Lins falou como foi um reencontro com sua ex-namorada E não aconteceu assim que ela saiu do reality E novamente fez uma piada envolvendo violência doméstica, entre aspas Estava viajando fazendo show, foi tudo muito recente Eu precisava encontrar com ela, conversar, olho a olho, dar um soco na costela Falou, arrancando risos da plateia A declaração de Leo Lins repercutiu nas redes sociais E Pamela Holanda, ex-mulhante de DJ Ives, comentou em um post feito em uma página de fofoca Assim, entre aspas, nojento Foi isso aqui que Pamela Holanda deixou em resposta aí a piada de mau gosto de Leo Lins Agora eu vou mostrar pra vocês o vídeo que repercutiu nas redes sociais A Lili saiu pra conversar com ela também Eu só falei com ela por dois dias Ela saiu, eu tava viajando, fazendo show Então foi tudo muito recente Eu precisava encontrar ela, conversar, olhar o olho no olho, dar um soco na costela Aí você olha no olho e diz Para! Mas eu já larguei uma mensagem sublimina pra ela Quando ela chegou lá em casa, eu deixei que eu canto o DJ Ives Falei, já vou dar uma hora Ela já fica ligada no meu que tá falando Já fica ligada no meu tempo Pois é, rapaziada, como vocês viram aí Foi esse vídeo aí que repercutiu de Leo Lins fazendo a piada E aí, o que é que vocês acham aí? Vocês acham que não passou ali do humor mesmo de Leo Lins? Ou vocês acham que ele pegou pesado aí Ao mencionar uma causa tão séria que é a violência doméstica Pra fazer esse tipo de piada? Deixa aqui embaixo nos comentários Pois o seu comentário, ele é super importante Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje Muitíssimo obrigado por assistir até aqui Espero vocês no próximo abraço Até qualquer momento Tamo junto!